Olá pessoal, tudo bem? Como é que estamos? Tudo certo? Professor Juliano Viegas na área, língua portuguesa. Vim resolver aí o simulado 2 que todos vocês fizeram. Vamos revisar as questões, discutir um pouco os conteúdos que caíram, né? Relembrar a matéria que cada questão exigiu para que a gente pudesse gabaritar. Como com certeza a maioria gabaritou, certo? Então vamos lá, galera. Texto 1, a prova contida de um texto, onde nós temos ali, ó, Adeus às ilusões. Vai entrar aqui, eu botei apenas um parágrafo, galera, só para a gente se conectarmos ao texto, para todo mundo se ligar em qual texto está sendo discutido, para a gente poder resolver as questões depois, beleza? Mas é claro, pessoal, galera, texto, leitura, interpretação, até para a própria gramática, é necessário que vocês tenham uma boa compreensão do que está sendo discutido, perfeito? Tem que ter esse cuidado. Então, galera, leiam com calma e o melhor do que isto, leiam desmontando o texto. Como assim, professor? Vão lendo e vão circulando, vão sublinhando tudo aquilo que vocês julgarem importante. Tudo aquilo que for de informação que vai ao encontro do tema, certo? Bom, o título, né, Adeus às ilusões, já nos dá uma boa e clara ideia do que vamos tratar. E ao passar dos parágrafos aqui, a gente vai entendendo cada vez mais. Então, olha só, temos muita dificuldade em colocarmos um ponto final e de partirmos para outra. Então, isso aqui já dá para ter uma ideia geral. Pode se tratar até aqui, né? Tu pode ter uma ideia que pode se tratar de um relacionamento, de uma perda, né, ou por doença, ou trágica, por uma troca de emprego, por uma mudança, né? Então, olha só, galera, quanta coisa eu posso ter até aqui, nessa estrutura de partirmos para outra. Então, é necessário que o texto nos objective, nos oriente sobre o que ele quer nos passar. Ó, nos vários setores de nossas vidas. Então, ó, esses setores são os exemplos que eu citei há pouco, perfeito? Como se, ó, como se, deixa eu pegar aqui, fugíssemos a responsabilidade de ter, de arcar com a dor divina, com esse despedir-se. Como se aquilo que está feito, feito está. O que é uma inverdade. Ó, então vejam que já tem uma opinião, já uma posição do autor, já no início do texto, turma. Aqui ele coloca uma frase que é comum, que é de conhecimento comum da galera, como se aquilo que está feito, feito está. E aí, a partir daqui, ó, da vírgula, o que é uma inverdade, passamos a ter uma opinião direta, certo, do autor do texto. Pois, aí vem a explicação, vejam. Muitas vezes, a permanência traz uma segurança ilusória. Olha como quanta informação a gente obteve já no início do texto, turma. Que nem tudo que dura é seguro, é bom para nós, né, significa que temos que estar ali. E assim vamos pagando um preço alto por nossa covardia e fingimento. O que o autor quer nos dizer? Ele pode dizer que a maioria tem medo de mudança. Sim ou não? Sim, olha só. A maioria, segundo o texto, não sou eu, nem são vocês, que estão dizendo isso, a maioria tem medo de qualquer mudança em vários setores da vida. principalmente, né, galera, em se tratando de trabalho, de emprego, a galera tem muito medo de se largar o emprego para começar outro, para iniciar uma carreira. Se é um exemplo, tudo a gente pode compreender no texto, ó. Para com ninguém mais do que nós mesmos. Uma covardia para nós mesmos. Olha só. Nós nos prendemos aquilo que a gente acha que é uma segurança ilusória. Muitas ideias nesse primeiro parágrafo. Bom, então é só para orientar. Isso é importante, galera. Parar para pensar e refletir o texto. Não simplesmente leia um texto, certo, para conhecer o texto. Vocês têm que saber e compreender o texto. Ler o texto é uma coisa e compreender é bem outra. Compreender é muito próximo a isso que a gente fez. Que é ir circulando, que é ir discutindo, que é ir trocando ideias, galera. Beleza? Bom, vamos lá, então. A questão de número 1. Vejam só. Assinar a alternativa que completa as lacunas do texto por ordem de aparecimento. Então, ali, durante aquele longo texto, nós vamos ter, ó, quatro lacunas. Para a gente preencher a parte ortográfica. Olha só. Estruturas do porquê. Lembra? Porquê separado? Para início de pergunta ou quando eu tiver uma declarativa, eu posso fazer porquê razão ou substituir por pelo qual. Sempre que nós pudermos adicionar depois do porquê a palavra razão, porquê razão, a gente separa. Quando puder substituir o porquê por pelo qual e suas variáveis, a gente separa. No caso do separado e com acento, só em final de frase. Ao lado de ponto final, exclamação e ponto derrogação. E o porquê junto e com acento é aquele nosso bom e velho substantivado. E se vocês forem lá no texto, vão ver que tem uma estrutura que substantiva. Por isso, turma, que nossa resposta já começa com o porquê junto e com acento. Certo? Por conta do artigo que substantiva a estrutura. Bom, aí tem o xingamento, que era dúvida. Aí temos estenuantes e tampouco e tampouco. Vamos lá. Estenuantes é só com X e não com S. Aí já matava toda a questão. Tampouco e tampouco existem os dois. Esse aqui, galera, significa pouquíssimo. Muito pouco, quase nada. Ele estudou tampouco desta vez. E tampouco, tudo junto, significa também não. Aí se vocês forem lá na segunda lacuna do texto, vocês vão ver que cabe direitinho essa estrutura. Por isso, questão 1, letra D de Dinamarca, galera. Questão 1, Dinamarca. Por que substantivado, tampouco, extenuantes e xingamento. Beleza? Barbada essa, né? Ótimo. Vamos à segunda. De acordo com o texto, dar a Deus as ilusões significa, ó... Essa resposta, galera... Aliás, a resposta referente a esta pergunta, a gente consegue determinar já no início do texto, no primeiro parágrafo ali. Ó, qual dessas aqui, ó... Eu posso me referir à ideia do texto? Resignar-se? Conformar-se? Conformar-se é o que? É totalmente contrário, ó... Revoltar-se? Entristecer-se? Não. Nessas três aqui a gente pode eliminar de cara. Sobraram a A e a B. E com toda certeza, olha só, letra A. Então, dar a Deus as ilusões significa sobreviver, né? Reiniciar, refazer, ter uma nova vida. Muito bem. Então, questão 2, letra A de A, Zambuja. Beleza, galera? Vamos à terceira. Analisa as assertivas abaixo. Vamos ver. Não entrou. Ó, é preciso dizer adeus... Aí quase estão corretas, segundo o texto. É preciso dizer adeus a esperança nas pessoas? Pois cada um é o que é e não mudará para melhor. Olha só essa frase colocada, turma. Essa frase é o que vai totalmente oposto ao que o autor diz. Isso já no primeiro parágrafo, né? Aí tem mais o reforço dos demais que já ajuda a eliminar a primeira. Bom, eliminando a primeira, eu sei que eu posso riscar a letra A. Ó, galera, assim a gente faz, para facilitar a nossa vida. Eliminar a letra B. Ó, já sobraram apenas três. Vai ficar mais fácil, mais próximo da resposta correta. Devemos deixar para trás aquilo que não... Então, galera, nesses enunciados, assim, de interpretação, também circulem as palavras para chamar a atenção. Certo? Para ver... Esse não é que vai fazer a diferença. É esse não que eu vou ter que encontrar lá no texto para fechar a minha compreensão. Para eu ter uma... Né? Para eu ter um raciocínio sobre essa questão que está sendo colocada. Então, devemos deixar para trás aquilo que não nos serve para aprendermos a caminhar sozinhos. Só através da solidão estaremos livres das ilusões. Olha só. Estão vendo aqui, ó? Só através da solidão, com essa 2, galera, a gente consegue... Aliás, com essa estrutura, a gente consegue eliminar a 2. Sendo assim, ó... Questão 3 de interpretação de texto. Ó, nem D, nem C, letra E, de Equador. Apenas a 3 vai ao encontro. Ó, quais estão ou qual está correta. Temos dificuldade de nos desapegarmos das nossas ilusões e de enfrentarmos a dor do despedir-se. É isso que introduz até, que inicia a ideia do texto. Muito bem. Questão de número 4. Conforme o trecho. E assim vamos pagando um preço alto por nossa covardia e fingimento para com ninguém mais do que nós mesmos. O autor quis dizer que... Olha só. Realizamos uma vida melhor ou com mais ilusões? Não. Isso é o que o autor não prega. É o que ele vai contra, né? Sofremos com o nosso próprio apego ilusório. Ó, essa ideia é escrita. Ela é explicada no texto. Mas vamos ver se tem uma outra, né? Que a gente possa deixar as duas pra comparar. Neutralizamos sentimentos internos? Não. Lembrando, turma, ó. E assim vamos pagando um preço alto por nossa covardia e fingimento para com ninguém mais do que nós mesmos. Então quer dizer, eu tenho que pegar uma frase que traduz essa ideia aqui do texto. Pagamos, ó, por outras pessoas, ó. Nós mesmos. Outras pessoas vai contra a ideia de nós mesmos. Por isso a letra D está fora. Certo? Deixamos de ter bons sentimentos para com os outros. Ó, deixamos de ter bons sentimentos. Lembrando que para com os outros vai contra essa estrutura, que nós mesmos. Neutralizamos sentimentos internos e assim pagamos pela nossa covardia e fingimento para com ninguém. Não, não tem nada de neutralizar, não tem nada que se refira a sentimento. Idealizamos uma vida melhor com mais ilusões? Não, também não tem nada de idealizar aqui. Então por isso, turma, a questão 4, letra B. Sofremos com o nosso próprio apego ilusório. Ó, além de explicar essa estrutura, também vai muito a favor da ideia expressa no texto, né? Então questão 4, B Brasil. Próxima questão, questão de número 5. Olha só. Analise os sublinhados nas sentenças abaixo, Romanos 1, que nos assedia moralmente à espera vã do telefonema, Romanos 1, Romanos 2. Vai ter aqui, ó. Assinar letrativo é que contém os respectivos sinônimos para os termos sublinhados em 1 e 2. Olha só. O que nos assedia, né? Assédio. O que nos cerca. Aqui pode ser, sugere não, eu já posso eliminar. Incomoda não, muda nem anima. Essas as três, assim, pelas ideias lógicas, sim. Bom, agora sobrou. A e E, galera. Será que molesta? Pode ser. São cabíveis ali. Fútil e inútil, ó. A espera vã do telefonema. Vã é aquilo que não tem, né? Que não causa uma certeza. Que causa uma insegurança. Não tem certeza. Então, ó. A espera fútil? Não. A espera inútil. Por isso, questão 5, letra E de Equador. Vejam. Questão 5, Equador. A espera inútil do telefonema. Mantenha a ideia, ideia, certo? Correta. E não de futilidade. Né? Porque futilidade é uma coisa que acontece sem propósito. E aqui, inútil. É uma coisa que a gente, ó. Espera inútil. Algo que a gente está esperando sem saber se vai acontecer. E ela não vai. Segundo as palavras do autor. Questão 6. Quanto à função morfossintática. Aí chegamos a uma questão de gramática. Da palavra que... É preciso dizer adeus ao amor que já deixou de acelerar nossos corações. Vamos ver as opções. Vejam. Primeiro. Adeus ao amor o qual. Vejam, galera. Deixa eu pôr aqui, ó. O qual. Vamos lembrar que quando pudermos trocar o quê por o qual, ele não é mais conjunção. Não tem como. Então, as letras D e E já estão fora. Nós temos um pronome relativo. Qual é a função sintática? Lembrando, né? Que relativos... Qual é a função principal? Retomar um substantivo anterior. No caso, o relativo que está retomando o amor. O que mais que ele faz, professor? Introduz as orações adjetivas, né? E exerce a função sintática, que neste caso, seria da palavra amor. Olha só. Então, o amor o qual já deixou de acelerar nossos corações. Quem é que deixou de acelerar, turma? Não é o amor? Sim. Pelo contexto, é o amor. Só que o amor não foi substituído pelo relativo o quê? Sim. Então, quer dizer que ele está trabalhando... Ele é o pronome relativo e está trabalhando como sujeito da estrutura. Por isso, questão 6, letra A. De A zambuja. Fechou? Tudo bem. Questão 7. Marca a alternativa que contém, nessa ordem, o sujeito das orações do Romanos 1 e 2. Vamos ver. Ó. Como se fugíssemos à responsabilidade, havia a ilusão em seu olhar. Vamos ver as opções? Vamos lá. Como se... Ó. Estão vendo o moço aqui, galera? Estão vendo o moço? O moço remete a quem? Ó. A nós. Como se nós fugíssemos à responsabilidade. Aparece o nós? Não. Lembra? Eu, tu, ele, ele, nós, vão sempre formar sujeito oculto, elíptico, desinencial, quando não aparecerem. Quando a gente subentender apenas pelo verbo. Certo? Então, na primeira, ó, oculto, ó, indeterminado não serve, simples não serve, deixa eu ver, desinencial serve, indeterminado não serve, também não serve, aliás, inexistente não serve. Sobrou desinencial e oculto, que são dois dos três nomes que existem, né, lembra? Oculto, elíptico e desinencial. O outro, turma, ou é simples ou é inexistente, aí a gente já vai lá e mata, ó, a via, o verbo haver, no sentido de existir, o que a gente sabe desse verbo? Que ele é um verbo impessoal. E daí, professor? Galera, verbos impessoais são aqueles verbos que nunca tem sujeito. Por isso, questão 7, letra C, oculto e inexistente. Beleza? Questão 7, letra C, Canadá. Vamos à próxima. Assinar a alternativa que contém a função sintática dos pronomes sublinhados em 1 e 2 nessa mesma ordem. Ó, é preciso despedir-se das roupas que já não nos servem. Olha só, pronome oblíquo. E não nos ouve. Pronome oblíquo. Vamos ver as opções. Então, ó, vamos separar a oração, ó, as roupas as quais não servem para nós. Não dá pra ter essa ideia de que o nós equivale à estrutura para nós? Ou seja, ele é uma estrutura preposicionada. Serve para quem? Então, o primeiro é o objeto indireto. Então, eu já consigo eliminar a B. E aí? Muito bem. Opa! Aí. Não nos ouve. Ouvir? Quem ouve, ouve algo ou ouve alguém. Turma, ouvir é transitivo direto. Então, ó, nós vamos marcar. Questão 8. Fazendo a rápida análise sintática. Letra D, Dinamarca. D de dinheiro? Muito bem, ó. Quem ouve, ouve alguém. Não ouve, não ouve nós, no caso. Não pode falar nós. Troca pelo nós. Não nos ouve. Então, fechou. Próxima. Estou baixando aqui porque eu tenho que passar as telas, tá, turma? Por isso. Questão 9. Em, a espera van do telefonema. O sublinhado desempenha função sintática de, olha só, a espera van do telefonema. Do telefonema está ligado a essa estrutura. Então, ó, note aí, turma. Ele não pode ser um sujeito porque ele está preposicionado. Não é um aposto porque ele não explica. Ó, bom. Objeto indireto? Não porque ele não está ligado a um verbo. Perfeito? Então, tampouco ligado a um verbo transitivo indireto. Então, só de olhar a quem ele está atrelado, nós já conseguimos eliminar três funções. Então, ou ele vai ser adjunto adnominal ou ele vai ser complemento nominal. Ó, neste caso, como ele se refere a uma ideia abstrata, complemento nominal. Por isso, questão 9, letra C, canoas. Canadá. Certo? Muito bem. Bem, das lágrimas suspensas em nossos olhares distantes, olhem só, nós temos aqui sublinhados suspensas e distantes. Os sublinhados desempenham a função sintática de, vamos ver as opções. Ó, bom. Galera, ele está dizendo função sintática. Certo? Função sintática. E a letra A diz adjetivos. Então, já não fecha a estrutura. Porque adjetivo não tem nada a ver com função. Adjetivo é morfologia, é classe gramatical. Então, essa com toda a certeza. Então, as lágrimas suspensas. Claro que são dois adjetivos. Isso é inegável. E o adjetivo que se refere à estrutura, ó. Estão vendo? A gente chama sempre de adjunto adnominal. Por isso, questão 10, letra C. Com toda a certeza. Então, a letra A a gente eliminou com absoluta certeza, porque falava em função sintática. E adjetivo é morfologia, é uma classe. São adjetivos, e todo adjetivo que se refere ao núcleo, é sempre e somente adjunto adnominal. Certo? Muito bem. Questão 11 na estrutura. E assim vamos pagando preço alto por nossa covardia. Ao se converter a oração para a voz passiva, ó. Vamos pagando. Aqui está o transitivo direto. E aqui está o objeto direto que a gente precisa. Sem ele não tem como transformar. Ó, um preço alto. Tercear a seguinte forma verbal. Ó, um preço alto por nossa covardia vai sendo pago. Por isso, questão 11, B Brasil. Galera, notem que na voz ativa nós temos dois verbos. Aquela regra básica da escola. A voz passiva, a analítica, ela sempre terá um verbo a mais que a ativa. Ou seja, como neste caso, a ativa tem dois, a passiva terá obrigatoriamente três. Perfeito? É isso que acontece, ó. Estão vendo o auxiliar aqui, ó, acompanhando o transitivo direto? A dica é, o mesmo auxiliar, galera, tem que acompanhar as duas vozes. Então eu vou pegar o auxiliar aqui, no caso, o IR, e repetir no outro, claro, respeitando o novo sujeito. Por isso, vai sendo pago. Questão de número 12. Quando a palavra C no fragmento é preciso despedir C, certo, das roupas, tem-se, ó, partícula passivadora, partícula expletiva, índice, conjunção. Bom, estão vendo esse tracinho? Esse tracinho impede de o C ser classificado como conjunção. Obviamente ele é um pronome. E o pronome, o pronome, ele pode ter uma dessas três funções, certo? Ó, é preciso despedir-se. Quem se despede, se despede de alguma coisa. Então, ó, eu tenho um VTI, verbo transitivo indireto. Por isso, índice de indeterminação do sujeito. Questão 12, letra C, Canadá. Lembra que pra ser partícula passivadora, é preciso que o verbo seja, no mínimo, transitivo direto. Transitivo direto. Que é o que não acontece. Partícula expletiva é quando ele não faz falta. Eu não posso tirá-lo aqui, ó. É preciso despedir das roupas. Vai mudar toda a estrutura. Então, quer dizer que ele não tá ali só pra dar ênfase. Que é o que a partícula expletiva faz. Dá um realce, uma ênfase pra estrutura. Questão 13. Analise os itens a seguir. Ó. É preciso despedir-se de amizades que não acrescentam. Tendo a consciência de que as infinitas possibilidades. Com resignação e conformismo àquilo que pode. Em relação às orações sublinhadas, assinale a alternativa correta. Vamos ver o que entra. Ó. Bom, então eu vou ter que determinar os nexos aqui. É preciso despedir-se de amizades. Ó. As quais não acrescentam. Aqui eu vou ter uma oração adjetiva. Certo? Tendo a consciência disso. Aqui eu vou ter um integrante. Com resignação e conformismo. Aquilo o qual pode. Aqui outra adjetiva. Então eu tenho adjetiva, adjetiva e o nexos integrante. Quer dizer oração substantiva. Certo? Então a número 2. É uma oração substantiva. Então vamos lá. Há 3 orações adjetivas? Não. Há uma oração adjetiva restritiva e 2 substantivas? Não. Há uma substantiva só. 1 e 3. São orações adjetivas restritivas? E 2 é substantiva completiva nominal? Sim. Pois se refere ao abstrato consciência. Substantivo que derivou do verbo. Por isso, questão 13, letra C. Com toda certeza. Por isso a importância de estudar bastante os nexos e orações, turma. Sempre cai. Questão 14. Vejam. Analise os itens a seguir e assinale a alternativa que contém a classificação das orações adverbiais sublinhadas. Se, como e quando nós vamos ter a ideia condicional, causal e temporal. Questão 14, letra E, de Equador. E a última, turma, para a gente terminar a prova de língua portuguesa. Analise os itens a seguir e assinale a alternativa que contém a classificação das orações adverbiais sublinhadas. Olha aí. Qual das seguintes afirmações está correta em relação ao fragmento acima? Então, lá. Se você continuar se iludindo, como não me liberto e quando nos vês? Vejam. É igual, né? Anterior, a mesma. Então, nós vamos ter, ó. Condicional, causal e temporal. Era só pegar a questão anterior e marcar nessa aqui também, né? Porque a conjunção também nomeia o tipo de oração. É tudo igual, a mesma ideia. Beleza, turma? Então tá, revisada a nossa prova, as questões comentadas, as matérias. Bastante análise sintática, orações. Então, desejo-lhes bons estudos e até a próxima. Tchau.